Olá, pessoas, como você fala, sou eu, Michael Kisser. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal favorito de todos vocês que estão nos assistindo. Ou não, né? Tamo aqui na praia. Tô aqui com o Cotacão. E aí, Cotacão? Tranquilo, cara? E eu tô também aqui com o Chico Salles, diretamente do Cira. E aí, Chiquita? Tamo na praia, vamos pescar, né, cara? Vamos pescar. Caralho! Ganhou o aniversário, né? Ganhei, ganhei, mas fiquei doente logo em seguida, aí me posso ir pescar, cara. Mas, Deus quiser, eu vou ficar bom, eu vou pescar. Claro, com certeza, né? Pra quem não sabe, o Francisco, ele tá meio doentinho porque ele descobriu que tá grávida. Então, é um momento muito feliz nessa vida pro Francisco. Fez 21 anos de idade e ele tá grávida. Eita! É o próprio Davi, né? Só faltou ganhar 3 milhão. E o que a gente vai fazer hoje? Bom, um vídeo que a gente vai fazer hoje aqui é um vídeo que, cara, virou até uma... Eu não posso dizer que é a gente que nomeou isso porque eu sempre copiei tudo no Facebook. Então, o Facebook é sempre a raiz de vários memes. E uma das expressões aqui, e um dos vídeos que a gente fazia muito em 2019, 2020, depois virou uma expressão da internet, é pessoas com QI negativo, cara. Caralho! Que fazia muito tempo que a gente aqui não via esse tipo de gente. E se você não sabe quem é uma pessoa com QI negativo, a gente vai mostrar aqui pra vocês. Esse vídeo aqui é um clássico. Ela tá tentando, né, tirar o balde dali, né? Aham. Aliás, ela tá tentando levar o balde pra baixo ali pra pegar a água. Pra pegar a água. Tirar a água. Ah! Viu que não deu certo, né? Ela não tirou a trava. Mano, ela não pensou nem um pouco em virar pro outro lado. Pois então, né? É só pensar, tá ligado? É só uma prática simples de pensar. É uma coisa que o nosso cérebro, ele começou a se desenvolver, justamente procurando erros pra consertar. Sim. Um clássico erro que um paleolítico teria. Não passa por esse lado. O que eu faço? Passa por outro, né? Mas não veio essa noção na cabeça. Mano. Ah, mano. Meu Deus, vai quebrar o negócio ali, velho. Mano, mano. Olha aí, ela viu que voltou. Ela já viu que voltou. Aham. Sabe o que eu acho? Eu acho que ela viu uma outra pessoa fazer pra esse lado, e a mulher vai falar, deve ser desse lado. Não deve ser pro outro. De forma alguma é pro outro. É aquele pensamento que, tipo, mano, se eu fizer pro outro lado, eu acho que vai ser burrice, tá ligado? Não, se eu fizer pro outro lado, eu posso cagar com o frio mais ainda. Então, melhor eu continuar nesse aqui, porque até então não deu nada. Mano. Mano. Tô achando que ela vai cair dentro desse buraco aí. Ela vai acertar. É que eu acho que tá travado, mano. Meu Deus do céu, velho. Cara, o que que se passa na cabeça? Olha lá, mano. Outro cara foi lá. Tempo que ir um homem, né? Meu Deus. Alguém me ajuda aqui. Eu tô... Mano. Tô sem saber como faz. Não, e os caras já estavam preparados. Os caras já estavam acompanhando. Olha aí. Jesus amado, velho. Não, e tu tava até pensando, não, devia estar travado, alguma coisa. Mas agora tu viu que não, não. É só realmente ela não girou pro outro lado, tá ligado? Isso aqui é uma boa demonstração do que seria um QI negativo, né, cara? Então aqui com essa boa introdução, vamos pro próximo aqui. Um de entrevistinha. Esse aqui eu não considero que é negativo. Eu acho que esses aqui é mais pegadinha. Mas é bom ver também, né, ver a performance do brasileiro aí com as perguntas. Você ficaria com alguém do sexo oposto? Eu já fiquei. Ah, esse aí. Eu também. Eu também aí. Esse aí eu sou 100%, servo. Você se relacionaria com alguém do sexo oposto? Não. Pior que não, amiga. Não faz motivo, não. Certeza. Nem por dinheiro? Nem por dinheiro. Você ficaria com alguém do sexo oposto? Às vezes até me enxame com ele, mas eu não. O teu negócio? Meu crescimento é muito legal, mulher mesmo. Se eu sou casado, se separado, eu... Mas ele até me convido. Mas ele até me convido. É, às vezes até me convido. Porque, tipo assim, o cara, pra ele falar isso abertamente, assim, deve ser porque foi muito mais que só um convitezinho. Tá ligado? Relacionaria com alguém do sexo oposto? Relacionaria com alguém do sexo oposto? Acho que não. É uma pessoa que literalmente não estuda, não faz nada. Eles são nados, tá ligado? Igual aquele cara lá que eu falo que só pega feminista. Ele escolhe a dedo, assim, que ela lá é feminista e vai dizer que odeia homem. Vou entrevistar ela, cara. Pô, então, já viu aqueles vídeos que eles perguntam, assim, pra namorar com você, quanto que um homem tem que ganhar? E as mulheres, assim, uns 40 mil. Ele deve pedir, assim, não. Fala pra mim no vídeo, só pra dar um cortezinho bom. Isso aqui estão dizendo que é um QI negativo, porque independente da água ser potável ou não, ela não devia ter feito o que fez. Vamos ver. E hoje é o dia mundial da água. Algo que está faltando em muitos lugares, água limpinha. Ah, não, mano. Não, 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 não. Água potável, só que está vazando. Basicamente, tinha um vazamento lá, aí tava saindo água potável, ela achou pertinente pegar água potável do chão. Mas é potável, tá ligado? Não, Denis, se tu tivesse, por exemplo, na floresta e tiver... Aquilo é considerado uma água potável. Não caiu no chão, deixou de ser, cara. É, cara. Só não bebe, velho. Não deixa de ser triste a situação aí, né? Logo no dia da água. É, amassando, meu Deus. Mas tem uma poça ali pra quem quiser viver. É o mais engraçado aqui, o velho só tá em um figurante mesmo. Sim, sim, sim. Pra concordar com ela. Pra validar. Isso aqui também é uma demonstração de QI negativo, porque é um policial que tenta dar carteirada. Aí depois ele descobre que o motoboy tava filmando. Vocês vão ver. Imagina, eu sou youtuber. Youtuber, entendeu? Qual a outra profissão, não ser de mandando o estado, pode falar isso? Porque tu pode falar assim, sou deputado, sou coronel, sou policial, sou juiz, tá ligado? Mas nunca deve fazer com outras profissões, tá ligado? Sou cirurgião, cara. Sou motoboy. É, velho. Nossa, bem que hoje em dia uma câmera de motoboy realmente é problemático. Bom, aqui. Coronel, é... O que que aconteceu? Olha aqui. Você tá vendo? Que p*** é essa de andar dessa maneira na p*** moto? Essa maneira como você... Que p*** é essa? É... Você tá entendendo? É... Coronel, o que que aconteceu? Bati no seu palco. Aqui. Cadê? Eu fiz isso, coronel. Tá gravando aqui. Então aqui, eu posso ver aonde que eu bati no seu palco. Se Deus quiser agora mesmo. Vou reconsiderar... A posição indigna. É o seu nome? É o Michael. Michael. Vai fazer o seu trabalho. Aí é o Michael. Se eu cheguei, segundo você alterado, eu peço de chu pra você. Não, velho. Meu Deus do céu, cara. Que cara de pau, né, velho? Que riscozão, velho. E o cara não viu que ele tava com a câmera, né, cara? Eu consigo ver o motoboy com uma GoPro aqui, velho. Pois é, velho. Muito claramente eu consigo, velho. Eu acho que era o calor do momento ali, pelo caso. Eu ignoro tudo, velho. Mas um grande abraço pra todos os motoboys. Eu vou fazer mais música pra motoboy, viu, rapaziada? Meu Deus do céu, que aterrorizante. Jesus amado. Meu Deus do céu. Eu me senti ali dentro, cara. Imagina, se liga sem querer. Cara, eu te falei que eu desbloqueei um medo esses dias. Eu tava indo no dentista, daí tem que pegar o elevador, né? Aí eu subi no elevador, aí sei lá o que que deu, né? Aí o elevador... Nossa, falei igual um sulista agora. Sei lá o que que deu, né, velho? Né, velho? Nossa, sei lá o que deu. Aí deu uns tremidos assim, tipo... Hard, hard. Uma tremida hard. Mano, era no trigésimo segundo andar, tá ligado? E eu voltei, eu voltei até o 15, assim, de a pé. Aí eu peguei o elevador, aí eu peguei uns cinco andares de elevador, depois voltei de novo de escada. Eu falei assim, não, aqui no 15, se eu pegar aqui, talvez eu não morra tanto. Lá no 32 eu ia morrer muito, tá ligado? É só tu pular antes de cair no chão, tá ligado? É verdade. É verdade. Se chega lá embaixo, opa, igual isso que a gente faz um olho. Como chamava os pais de Jesus? A mãe de Jesus é a Maria. O pai dele é a Sofia. Você apoia o futebol feminino? Com certeza. Três jogadoras da seleção brasileira. Cara, apoiar uma coisa, saber quem é o nome. Aqui se quer que fica sebe. Seleção brasileira de futebol. Seleção brasileira de futebol. Presidentes que o Brasil já tem. Bolsonaro, Lula, Fernando alguma coisa lá, que eu esqueço o nome. Tem vários Fernandes. Fernando de Noronha, como que é? Animal tem letra A. Árabe. Árabe? Isso. Animal. Caralho, a fã de Israel ali do nada. Isso só prova que seu QI é negativo. Se meu QI é negativo, o seu é abaixo de zero. Toma, Thumbi deu uma boada. Isso aqui vai ser a Thumbi. A galera que fala que eu faço clickbait, eu não ia ver essa imagem. E eu vou deixar de Thumbi. Porque representa bem. Em quem eu devo confiar? Ah, isso aqui mostra o QI negativo de quem fez a conta. 50. Como é que é? 50 mais 50 vezes 2. igual 150. 50 mais 50 dividido por 2 igual 200. Vê esses dois. Vê esses dois. Essa calculadora tá zoada, hein? E aí, em quem é que dá pra confiar? Em qual que dá pra confiar? Ah, do seu amor, Jesus Cristo. Por quê? Porque... Não, na verdade é a da calculadora casa. É verdade, cara. Mas por quê? Porque 50 mais 50, ele faz primeiro. É uma conta. 50 mais 50. E aí, ele faz o 100 vezes 2. É pra dar 200, no caso. E aí... Sim, sim, sim. Mas... Tem outro ponto de vista, né? Tem outro ponto de vista. Qual que é a primeira conta que se começa numa conta? Não, sim. Mas então... Mas se fosse a... Tudo junto? Tudo junto. É, e ele não fez tudo junto, né? É aí que tá. Ele fez aqui, né? Aqui ele botou tudo junto, ó. No celular ele botou. É. Ó, ele botou tudo junto. Aham. E fez o vezes 2. Aí vai resolver primeiro por vezes. Isso, isso. Vai resolver primeiro a multiplicação. E ok. Ok. Uau. Ó, quando ele clica pra fazer vezes, já dá o resultado. Aham. Já dá o resultado. Aí quando ele vai fazer o vezes 2, dá 200, cara. E os dois tão certos, para pra pensar. Sim, por ver. Só são maneiras diferentes ali de realizar a conta. Eu acho que tem uma opção aí dentro dessa... Só que fica muito podre. Que deixa científica. Ah, sim, sim, sim. É que tu abre e fica tudo... Não, não. Eu ri. Ou pelo menos tinha que ter um histórico nessa cara. Aham. É muito ruim isso. Ou então vamos contratar um contador ali. Vamos começar a ter profissão de gente que faz conta aí. Já deu, né? A ideia de usar máquina, né? Vamos voltar para o passado, rapaziada. Mas enfim, rapaziada. Estes foram os QIs negativos. Se vocês gostaram de um comento aqui embaixo. Esse é meu QI negativo favorito do vídeo. Quero saber quais as partes favoritas de vocês no vídeo. Que aí a pessoa que vocês mais gostarem do vídeo, a gente vai convidar para cá, para o canal, para fazer um Dia de Princesa. Boa! Vai ser assim que vai funcionar agora. Obrigado, Francisco, pela participação. Um grande beijo para você e para a tua família, tá? Um grande abração, tá? Se cuida. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.